Fala galera, beleza? Hoje eu queria mostrar pra vocês esse livro Aspect Ratio do Rob Ruppel Esse é um livro que eu acho que não se encontra mais a não ser em lojas especializadas Eu comprei ele direto do Rob Ruppel lá na CTN de 2016 Então tá aqui assinado por ele com uma dedicatória aí E é um livro com vários experimentos do Rob Ruppel Então acho que vale a pena a gente dar uma olhada É passar rapidinho, não é uma coisa que eu vou me estender muito Mas é uma coisa legal, tem alguns trabalhos um pouco mais antigos Tem o começo do processo dele de planar painting Então tem um pouco da questão teórica, vamos dizer assim Conceitual de simplificação, de shapes Que já conversa muito com o livro dele, Graphic LA Que vocês encontram pra comprar atualmente Então ele já vai com uma pegada um pouco bem gráfica Um pouco bem, foi ótimo Mas bem gráfica, ele tem muito disso no trabalho dele Essa simplificação de shapes E você vê que isso aí aparece desde o começo Aqui a mesma coisa, questão de simplificação Depois a pintura mais acabada Várias experimentações, iluminação Isso serve também pra mostrar que esses caras Que tem um puta trabalho hoje em dia Tem um corpo de trabalho muito grande Você pega isso aqui, é um livro publicado Devem ter sido as melhores coisas que ele tinha pra postar na época E olha a quantidade de trabalhos finalizados que tem Pro livro Imagina durante o processo de estudo E coisas que ele não gosta E várias coisas do gênero Então isso sempre vale a lembrança Realmente precisa fazer muito Aqui são mais digital plein air Acho que em sua maioria Não sei se eu passei sem querer Aqui ó Aqui mostra como é que ele faz Ele usa uma caixinha ali pra tampar o notebook E pinta na rua É uma realidade um pouco diferente da nossa De ficar levando o notebook pra cima e pra baixo Mas é uma coisa que eles fazem muito lá nos Estados Unidos O pessoal da Naughty Dog faz muito Ó, muito legais as pinturas Forma como ele resolve os shapes também Muita influência da pintura tradicional Algumas dessas devem ser pinturas tradicionais também Porque ele mexe um pouco com o óleo Mas tem muita coisa no digital mesmo E é legal como ele consegue resultados muito interessantes também De pintura né No meio digital Muito landscape né Esse livro também veio antes né Do Graphical A Então deve ter sido nesse momento Que ele começou a desenvolver algumas das artes Que vieram a se tornar esse segundo livro dele Eu vou colocar o link do outro livro também Vale a pena vocês conhecerem Aí é a parte mais tradicional né E aí mais algumas pinturas Muito bom a forma como ele trabalha a luz né Entendimento de luz e como ele resolve né De forma simplificada Beleza galera Então é isso Era só pra vocês verem esse livro É... Que eu acho que não é tão simples de achar Mas é legal dar uma janelinha aí Pro processo de evolução do Rob Ruppel Beleza? Se gostou dá um like aí Comenta o que achou E vamos em frente Valeu por ter assistido Até mais